A bola tá viva. Marcação chegou na pressão. Jogo tá chegando ao final. Olha essa enfiada do Neymar, que perigo. E é gol, gol, gol! Que cavadinha! Aí o goleiro não tinha o que fazer, Cael. Ele tentou fechar o ângulo, Thiago. Só não contava com esse toquinho por cobertura. Show de imagens pra você. Olha a repetição do gol por outro ângulo.